Eu queria falar sobre esse tema da massa. O nosso entendimento da massa mudou muito no século XX. E o Milton, ele é o precursor dessa ideia da massa. Então, eu queria contrastar a ideia de massa do Newton para a ideia de massa do Newton do Higgs. O que que mudou na massa do Newton? O que que o Higgs faz? Vou olhar hoje. O Higgs é uma partícula que, o pós de Higgs, é uma partícula que dá massa às partículas elementares. Então, ele dá massa a tudo que existe? Não. Ele não dá massa à prova. Então, isso localiza no espaço de problemas o que que ele faz e o que que ele não faz. E o que eu vou escrever a seguir é quebrar dois pedaços. O primeiro pedaço é uma espécie de realização muito rápida da artística de partículas que era meio necessária para dar sentido ao trabalho do Higgs. A outra coisa que eu não queria fazer é o seguinte, eu não queria fazer um grande espetáculo. Passar um túnel correndo, aquelas bolinhas batendo, esses tudo, eu não já vi uma transição. Então, a ideia é tentar entender um pouco melhor qual é o papel dessa partícula. Então, o papel dessa partícula é, dá massa às partículas elementares, mas não dá massa ao próprio. Então, a massa do próprio vem de um outro lugar e tudo isso é muito interessante. Então, é isso que eu queria mostrar para vocês. Tudo bem. Newton, 1700. Mais ou menos, certo? 1600 é alguma coisa. Ele vai falar o seguinte, que a matéria é feita de partículas e as propriedades dos corpos refletem as propriedades das partículas. A ideia de partícula, a gente costuma pensar assim. E aí, então, a gente vai pensar que a massa de um corpo é devido à massa das suas partículas. Quantas partículas tem no corpo e a massa do corpo é aqui. Em particular, o que nos interessa são as ideias de inércia e de gravidade. Em particular, a gente colocava outras, mas a gente abandonou ao longo da história, que sobraram essas duas propriedades mais importantes da massa, que são a inércia e a integridade. E, agora, eu queria colocar isso em outro problema. Olha o universo. E, no universo, pelo menos na nossa cultura, a gente identifica a noção de coisas, objetos. E eu pergunto para você o seguinte, por que eu falo que isso aqui é objeto? Ninguém precisa ser diferente de um gesto. Só, e aí, por quê? Oi? Oi? Posso ver. Oi? Posso ver. Pessoal, você pode ver? Você pode ver o gesto? Pode. Pessoal, se você me pensar um pouco, talvez uma coisa mais que acaba sendo crucial nisso é a resistência ao tempo. E a gente costuma designar alguma coisa do objeto pelo nome quando ela dura. Então, essa ideia de durabilidade é uma coisa muito cara para a nossa cultura. E ela dá para botar uma física. Então, a gente costuma associar substantivos a coisas. E isso daqui tem um nome que chama de conforto. Aqui eu não sei como é que chama, mas tem um nome qualquer. E o tempo aparece subjacente a essa discussão. Porque o tempo que é a coisa que rege, se eu posso chamar algo de coisa ou não coisa. Então, o tempo está sendo presente. Aí eu pergunto para você, o nó é o substantivo? Só o nó é substantivo? Só o nó é substantivo? Ou é adaptivo? O é substantivo? Só o nó é uma coisa ou é a propriedade 그�íduo? O que é a coisa? O sinto ou é o nó? Sinto ou é o nó? Só tudo bem é problema? Só sim? Só sim é isso? Que diz lifted. o problema. Só tudo bem que é problema. Você entendeu o problema? Que tem umas palavras que elas estão nas fronteiras. Isso daqui você poderia falar que é um adjetivo substantivado. É uma qualidade a qual a gente deu uma existência duradoura. Tudo bem? E qual o risco de carga elétrica a ser uma coisa assim? Certo? O desenho de algo, por exemplo. Tudo bem? Então, eu falo assim, essa questão é uma questão muito importante para a física. Saber quais são os substantivos, se uma coisa substantiva mesmo é um adjetivo substantivado. Então, você pega e fala assim, a palavra metal é substantivo. E aí se você olhar, o metal é feito de rios, eletrobrigos, etc. E aí você também tem um caráter interadjetivo. Tudo bem? Porque eu estou dando um nome coletivo de metal para uma coisa que é feito em outros pedaços. E aí, nesse sentido, o metal parece a noção de pó ou de nó. Que é uma coisa híbrida, ela não tem um pé definitivamente de um lado para o outro. Então, ele é alterado para o sistema. Aí, você vai para perguntar o que é o sistema. O sistema é uma coisa que... Todo sistema pode ter deformações. Por quê? Isso também é uma coisa que entra na física direta. Por que o sistema pode ter deformações? Porque o sistema é feito por partes. E por definição do sistema. Se ele tem partes, significa que ele tem dois pedaços pelo menos. E tem uma cola entre eles. Tudo bem? E se você fizer uma força mais forte que a cola, você altera a configuração desse sistema. De forma. Então, tudo que é sistema é deformável. Por construção. Conceitual. Aí, significa que o sistema rígido não pode ter partes. De acordo com esse modo de pensar. Se eu me separo, tem o lado direito e o lado esquerdo. O lado esquerdo está cuidando do direito de algum jeito. Eu posso alterar essa relação. Então, ele pode ter tamanho. Sim. Só sim isso. Só tudo bem. Isso é uma coisa grave de você pensar. É interessante. Os objetos não podem ter tamanho. Se ele for elementar. Porque ele não pode ter partes. Então, é nesse sentido que, na física de partículas, por exemplo, a gente fala que o elétron é uma partícula pontiforme. Não é aquela pequenininha. Ela não tem tamanho. Tudo bem? Então, isso já é esquisito porque, aparentemente, o mundo no qual a gente vive, ele é feito de coisas que não tem tamanho. Se alguém se sente incomodado com isso. Se você quiser reclamar, também pode. Alguma reclamação? Na física de partículas elementares, então, tem um negócio chamado de modelo padrão. Esse modelo padrão foi estabelecido, mais ou menos, há 25 anos. E aí, ele funciona hiper bem. Isso é uma coisa que incomoda o pessoal da física de partículas. Porque, quando você vai numa conferência, que foram feitas um monte de medidas, como a LHC, o Ricker, qualquer assessor grande, o tom da conferência é assim. O cara vai lá para o teu palestra meia hora, ele mostra os gráficos, discute, não sei o quê. Ele fala assim. E aí, tudo se encaixou no modelo padrão. E ele fala isso, eu, lamentando. Porque ele gostaria muito de descobrir uma coisa nova. E, então, esse modelo é muito sólido. Mas, o todo, a lamentação é presente. Ele fala assim. E, droga, né? O modelo explica. Então, esse modelo é um modelo muito sólido nesse sentido. Ele está resistindo há muito tempo. Claro que, eventualmente, ele pode vir a mudar alguma hora. Mas, ainda, essa hora não chegou ainda. E esse modelo é feito por quê? Feito por três tipos de partículas. Por nomes esquisitos. Isso é... Tem cara de um zoológico. Léptons. Bótica livre. E rápido. Mas, se você pegar o átomo hidrogênio, todas essas partículas estão presentes no átomo hidrogênio. Os léptons são as partículas primas do elétron. Então, existe o elétron e partículas primas delas, que são chamadas elétrons. E é o nome técnico. Sinto muito. Há... 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 Só que que é uma antipartícula. Essa antipartícula é uma coisa muito esquisita. Talvez seja uma das matérias mais malucas inventadas no século XX. E até então, todo mundo pensava em matéria, matéria, matéria. No século XX, o físico inglês Dirac, resolvendo uma equação matemática, ele pensou na possibilidade da existência de antimatéria. Logo depois disso, que seria um antielétrico. E aí perguntou, o que é um antielétrico? No começo, a pessoa não sabia. E aí pensava o seguinte, será que se eu soltar um antielétrico, ele sobe? Por que não? Podia ser. Mas com o tempo, essas veias foram depuradas e a massa de um elétrico é igual a massa de um antielétrico. Então, são batidas que caem da gravidade do dentro. Os bolos de calibro são o fóton, que é partido do ponto de luz, e tem dois primos bem pesados, que são os dados do zero. Os quarks são as partículas que formam um número de prótons, que têm 100 variedades deles e as partículas também. Então, esses são os atores do modelo padrão. São os objetos que formam, de acordo com a física de partículas de hoje, tudo o que a gente conhece no mundo, são as principais dos melhores partículas. Então, eu só vou dar a palavra. Família dos Lébos. Como eu falei que tem as partículas, do ponto de vista da massa, que é a coisa que nos interessa aqui, essa massa é uma escala pequena. Isso aqui não é uma oportunidade que não precisa se preocupar mais agora, mas o importante é que isso aqui é 1.000. E o Neutrino é praticamente zero. E o Neutrino também. E o Neutrino, nessa escala aqui, o elétrico pesa 1.000. Isso aqui pesa 100. Isso aqui pesa 1.800. Então, tem uma hierarquia de massas bem... São bem dispares com as massas e as outras. E as antipartículas têm massas semelhantes. Pergunta, o que o Higgs faz? Diz que a gente vai antecipando o que vai acontecer depois. Só o propósito de Higgs vai falar que essas massas aqui, o elétrico pode ter custo. O elétrico, por exemplo, ele não tem uma massa. Ele parece ter uma massa. Sim? Então, essa que é a grande novidade que o bódulo de Higgs faz. Ele fala assim... O elétrico, de a gente ter uma massa, uma inércia, etc. Tudo isso é o efeito de uma outra coisa. E essa outra coisa é a interação com o bódulo de Higgs. Então, é isso que ele vai falar. Então, no bódulo de Higgs, na versão do Higgs, no problema, tudo isso aqui é zero. Principalmente. E aí, essas massas, esses patrículas ganham massa de fluxo. Mesma coisa com as duas patrículas. Interações. E agora, a gente vai falar também dos elétricos de interagem. Se você puser uma carga próxima a outra carga, a carga do campo, uma carga da ideia do campo da outra, aí a gente trabalha com a força. Se a gente, quando quiséssemos criar esse sistema de uma carga positiva, uma carga negativa, isso aqui é um ponto do espaço. E a gente pode popular a energia desse sistema. Isso aqui de jeito. Se... Qualquer um quadro elétrico dessa carga aqui. Qualquer um quadro elétrico de uma carga negativa aqui. Somos dois, eleitoralmente. E aí, no eletro magnetismo, toda vez que eu der um campo, no lugar, no primeiro lugar tem energia. Então, no eletro magnetismo, do mesmo eletro magnetismo plástico, diz que onde há campo, há energia. Um... 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 Tocando a energia nessa opção do espaço. Pergunta que energia é essa? Pessoal, essa energia aqui... É o seguinte, calma. Eu vou colocar uma foto lá no pé do tempo, mas vamos lá. Você pega um cubinho aqui. E você... Multiplica... O tamanho desse cubinho. Meu... Vou colocar o quadrado. E aí você vai ver a energia contida nessa região do espaço aqui. Aí se você somar sobre tudo, isso eu tenho o quê? Que energia é essa? Isso aí é a energia potencial. Só tudo bem isso ou não? Tô falando o seguinte. Isso eu vou falar mais... Não vou tratar de melhor, mas... Por enquanto aqui. Se você pegar duas cargas e perguntar... Coloca... Separa as cargas. Aonde que está a energia potencial do sistema? Então... Aonde que ela pode estar? Ela pode estar nessa carga? A carga muda quando eu faço com isso, não muda. Essa daqui também muda. Então não pode estar na carga. E ela estava no espaço. E ela estava no espaço. Então a energia potencial sempre está no espaço. Assim. Então isso é uma coisa que a gente já sabia da física clássica. Se você pegar na física clássica, o que muda? A gente não está produzindo que a energia está no espaço aqui. Só que a gente torna essa energia codificada. Codizada. E daí vira o fóton. Então o fóton é uma energia que... Comorre na interação de cargas. Só que é uma energia que... Os valores variam em números discretos. Só uma pergunta. Só para eu relaxar um pouco. Só uma pergunta. Só uma pessoa que está do seu lado também não está entendendo. Então não se mita. Pergunta. Ok. Estão em frente. A fóton é a partida de luz. Ela não tem carga, não tem massa. Mas os primos do fóton tem massas muito altas. Isso aqui pesa mais ou menos... cento e sessenta elétrons. Desculpa. Cento e sessenta mil elétrons. Tem muita massa. Tem muita massa. E essas partículas elas tem tudo a ver com a ideia do Bosn e Higgs. Há... Cinquenta anos atrás. Quando o Higgs e outras pessoas... Estavam... Pensando... Da partícula... Por que é dispensada uma partícula? Porque eles falam ocupados com esse problema aqui. Pergunta. Como é que essa partícula pode ter massa e a partícula não tem? Um. Dois é o seguinte. Quando você vai fazer a teoria matemática disso aí... A teoria não funciona. Direito. A não ser que a partícula tenha massa zero. Só se a partícula tiver massa zero que a teoria funciona bem. Se a partícula não tiver massa, a teoria não funciona. E aí eles tentaram, tentaram, tentaram. Muita gente... Os melhores físicos da época estavam trabalhando nisso. E... Por fim, disseram que a partícula tiver massa... A teoria não funciona. E era uma teoria matemática naquela época. E aí... O que que o Higgs e outras quatro, cinco pessoas... Propuseram? Por fim, fingir que essa partícula tem massa. Então, eles tiveram essa ideia e inventaram... Tal mecanismo de Higgs... Que é a coisa que permite que essa partícula... Pareça que tenha massa, mas de verdade ela não tem. Com isso, a teoria que precisava dar certo... Deu certo. E... Só que inventou o problema em outro lugar. E transferiu o problema dessa teoria aqui... Para outro lugar, para... Qual é o mecanismo que... Faz com que a partícula pareça que tenha massa. Mas de fato, a gênese do Higgs foi esse problema aqui. As partículas interagem... Fóton interagem com fóton... Porque aqui é o eletro magnetismo clássico... É o princípio da sua posição... Mas essas partículas interagem... Entre si... E esses problemas matemáticos são muito difíceis... E as pessoas começaram a... Se você olhar uma lista de pessoas ganhando o prêmio Nobel... Nessa área... Alguns deles ganharam... Por ter resolvido o problema matemático... De como é que isso aqui interage... Como é que se faz uma boa teoria. Então eu estou falando dessa teoria... É uma teoria quente... E as pessoas começaram a se concentrar lá. E aí se você olhar... Hoje os resultados... E muita gente ganhou... Vários grupos... Ganharam o prêmio Nobel por causa disso. Tudo bem... O fóton não tem massa... E como eu vou estar falando... O Higgs... É a partícula que simula... A massa dessas partículas. Tudo bem... Esse setor da física das partículas... É a coisa que se chama... Setor eletrofragma. E você tem... Elétrons... E seus primos... Interagindo por meio... Trocando esses partículas aqui. E aí acontecem... Várias... Reações. Mas... Isso aqui é a teoria eletrofragma. Então só para circular... Então... O modelo padrão... Que é essa coisa aqui... Envolve... Três tipos de interação. Os elétrons... Os rosses valíveis... E os raros. Esse pedaço aqui... Chama-se por eletrofragma. Teoria eletrofragma. E... Ela é considerada... Uma... Gene... Gene... Mais comum em torno de nós. Se você pegar tudo o que existe aqui nessa sala... Provavelmente... A enorme maioria dos núcleos... Atômicos... Que são feitos por prótons e neutros... São feitos por essas coisas aqui. Mas eles também têm... Parênteses. Ok... Tem as partículas... Existem os antiquarques... Com as mesmas massas... Cargas opostas... Que têm... E têm... Parênteses mais pesados... Quarques charmosos... Estranhos... Toca o bóton... Então isso daí... É a família dos... Quarques... De novo... O que o Higgs fez... Com essas partículas... Com essas partículas... De acordo com a materia... Que... Que aceita hoje... Hegemônica... Nesse... O texto... O Higgs dá massa... Para todas as partículas... Então... Todas as partículas... Também parecem... Que têm massa... Elas não têm... Os Quarques... Interagem entre si... Por meio de uma partícula... Reparei de foto... Chama Grupo... Oi... Ah... Os Quarques... Aliás... O bóton... O bóton... Dá a massa... Para os Quarques... Sim... E... Nós temos que... Os Quarques... Os Quarques... Os Quarques... Pessoal... Ele acabou de colocar... A grande... A grande... Questão... Que eu vou repetir a pergunta dele... Que é o seguinte... Eu falei... Que a massa... A massa do Quarques... Não vem... Da... Da massa dos... Do Higgs... E aí... Por outro lado... A... O Higgs... Dá a massa dos Quarques... Então... Isso... É... É... O que eu vou discutir... Na segunda parte... O que que acontece... E... Tem uma física muito... Estranha... Interessante... Bonita... Associada a isso... E aí... É... Isso é... A física de rádio... E fazer propaganda... É a coisa que... Na qual trabalha... E na qual o pessoal daqui... Daí trabalha... Então... Mas... A... A pergunta não foi implantada... Foi espontânea... A gente não... Ok... Esse pedaço... Da... Da... Da física aqui... Chama cromodinâmica quântica... E... Ah... O nome tirado... Da eletrodinâmica quântica... Que a coisa que se deve... É eletro... Então... Esse setor aqui... Quando eu estudo isso... Sozinho... Estou estudando... Tromodinâmica quântica... Ok... Agora vem os problemas... O que que... Como é que funciona... A física de Quarks... Ela... Os Quarques... Funciona como espécie de jogo... De Lego... Eu dou umas peças pra você... E aí... Você tem os encaixes lá... E você monta... O que você conseguiu montar... Existe... Então... Eu pergunto... Quais são as montagens... Possíveis... Dessas peças... Ah... Aqui... Tem dois tipos de objetos... Que podem ser montadas... Você pode montar o mesmo... Você pega o Quark... Ou seja... Você pega qualquer... Pecinha do Lego daqui... Mistura com essa daqui... E essa partícula existe... Na natureza... Se você pegar três... Desde aqui... Também... Essas coisas existem... E a gente não encontra... Outras coisas... Que não são desse tipo... Então... O... Tudo que existe... É dado... Por esse tipo... De... Informação... Aí... Você começa o jogo... Você vai lá... Na tabelinha... E escolhe... Um par... Pega um par aqui... Põe aqui... Escolhe o quebara... Qualquer coisa... Um dedo... Vai lá... E... Essa partícula existe... Que é o Pio... Não só... Essa partícula existe... Mas a gente também existe... Por causa dessa partícula... Só porque... Porque... A física do Brasil... Começou... Com essa partícula... Um parênteses histórico... O... Cesar Lattes... Que era um cientista muito jovem... Ele... Começou a participar... De uma experiência... Que detetou essa partícula... Todo mundo caçava essa partícula... Quando a partícula foi achada... O Lattes teve um papel... Muito importante... Nessa descoberta... Dessa partícula... A detecção da partícula... E... Ele voltou para o Brasil... E o Brasil é um país... Que... Só a USP... Que é a universidade mais velha do Brasil... Era de 1934... Se você for no Chile... Tinha a universidade de 1650... Tudo bem? Então você vê o tamanho do nosso prejuízo... Do que a gente está correndo atrás... A universidade mais velha do Brasil... Não tem 100 anos... Só no norte da África... No meio da África... Você vai pegar os países muçulmanos... No Mali... Tem a universidade de 1300... Tudo bem? Os caras têm... 800 anos de universidade... Nós não temos 100... Mas elas pararam no tempo... Não... Eu não sei... A ver... Mas as outras não pararam... E esses caras levaram os universidades... Foram para o sul... Pelo Mediterrâneo... Foram para a Itália... Migraram... A universidade de Bolonha... A universidade mais antiga... Lá passou para a Inglaterra... E tudo isso cresceu na Europa... Via lá... Então... Isso é relevante... Professor... Oi... Pessoal... Alguém vai fazer uma pergunta... Eu vou fazer uma pergunta... Oi... Oi... Legal... Obrigado... Ah... É... 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 Será que... É que eu não cheguei no meio... Ok... Você vai lá em troca... De... De... De partícula... Essa coisa existe... Que é um K... E aí... Você vai fazer isso... Vai trocar tudo com tudo... E tudo existe... Um Maio... Que é o nome dado para partícula... Feito com três quadros... Você vai lá e pega um... 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 Coloca aqui... Coloca outro U lá... Coloca um D... Isso é o próprio... Você vai lá e... Se cansa a T... Troca uma partícula... Coloca um D lá... Subir um Neuro... E aí... Você vai... Trocando o joguinho de Lego... E fazendo todas as partículas que existem... Fazendo isso... Então... É o jogo que a gente joga... Põe um S lá... Aí a partícula existe também... Então... A gente vai jogando o jogo assim... Tudo bem... Se a gente olhar então... Esse modelo... Que é o modelo padrão... Que tem todas as partículas... O Rives... O Rives... Dá massa para todas as partículas... Menos do Fog... Que não tem... O Neutrino hoje... A gente acha que ele tem uma pequena massa também... Então... Tudo que tem massa... É dado pelo Fog... Pelo Fog... Isso aqui é o modelo padrão... Então... Isso é um resumo parcial... E aí a gente volta para a questão do Newton... Que é a questão que ele... Que ele antecipou... Falava... Se o Fog e o Rives... Fizeram a resposta para a massa... Todas as partículas elementais... Será que se eu... Tivesse... Um... Ou voltasse para a questão do Newton... Falava... Será que a matéria é feito partículas... E as comunidades dos Fogos... E as comunidades dos Fogos... E se ele tivesse essa questão... Então... Trezentos anos depois do Newton... Ele podia concluir isso... Logo o Fogos de Higgs... Era a resposta pela massa... Tudo que existe... Só isso... Acho que é uma mensagem... Que eu queria deixar... Sobre o Fogos de Higgs... As outras coisas... Para virar uma música... Na sua cabeça... E tornar-se a cruzar a porta... Ou já... Ou agora... Queria ter muita informação... Enfacotada... Mas... Essa daqui... É uma informação importante... O que o Fogos de Higgs faz... E... A resposta disso... É não... Tá... Então agora... Começa o segundo pedaço... Da onde que vem a massa do próprio... E o jogo que eu vou jogar... É o seguinte... Imagina que eu seja... Um... Eu tenho uma máquina... Tipo história em quadrinhos... Que eu... Eu tenho uma máquina... Que é capaz de desligar o Fogos de Higgs... A gente não consegue fazer isso na natureza... Mas a gente consegue fazer matematicamente... Pega um botãozinho lá... E vai tirando o Fogos de Higgs... Mais fraco... Matematicamente... E... Pergunte... O que que aconteceria... Se você fosse capaz de fazer isso... Com essas partículas... As partículas não perderiam a massa... O Mesmo... Não ficaria sem massa... A massa dele é lá... E... Já faz isso do próprio... Desliga o Higgs... E aí o que acontece... Que a massa dele fica sendo apenas... Ele... Ele cai em 7%... Sim... Então... A gente tem que agora... Entender essa questão... De onde que vem a massa do próton... Que é a segunda parte... Só antes disso... Só para... Dar uma pequenininha... Alguma... Pergunta sobre a primeira parte... Ou seja... Sobre esse zoológico de partículas... Então... Vamos ver... Só o próton... Então ele... A massa dele... Vem para um outro lugar... O próton... Ele pode ser pensado... Como... Um... 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 Quer dizer, a essência do problema é isso daqui É que o próton A questão da massa Então, a massa do elétron, se você desligar o Higgs, a massa do elétron fica a zero O elétron deixa de ter massa Se fosse um cientista maluco desse sólido quadrinho, que tem um botão lá Se desligou o Higgs, ele deixa de ter massa Mas, o próton não Se desliga a massa do Higgs Essas partículas aqui deixam de ter massa Esses partículas aqui deixam de ter massa E esse negócio, o conjunto, continua tendo massa Então, isso parece aquela coisa que eu falei no começo Que tem uma cola, tem algo lá que pesa também Ou seja, que Isso que a gente tem que entender O que o próton é, além da soma de três coisinhas Então, essa é a mensagem que eu queria discutir a seguir E esse método Só a gente vai distinguir aqui uma coisa vazia Uma coisa vazia, o elétron não tem nada E a gente podia imaginar que o próton fosse isso Três bolas, tudo dado por uma bola Ficam juntas e mantém o sistema junto Como o átomo do próton Mas a imagem que a gente tem do próton é bem diferente A gente fala que existe uma coisa chamado vácuo aqui Que é diferente do vazio Então eu vou explicar o que é isso aqui Mas, por enquanto, só para falar que a imagem não é essa É essa aqui Existe um negócio chamado vácuo Que é diferente do vazio Só o que é vácuo? O Maxwell já falava isso Vai ter vácuo em uma vasilha Se você conseguir tirar de lá toda a massa que você puder tirar E pode ser que haja aqui entre nós uma massa intirável Ou pelo menos que para tirar seja muito difícil Sim E essa é a imagem que a gente tem na física em comum O vazio seria o zero Ok, então, isso que eu quero dizer Que o próton é energia que eu quero dar Então eu queria discutir um pouquinho o vácuo da PCP O que rege essa Para a gente entender como é que pode acontecer com isso A gente tem que pensar nessa equação E igual a MC2 E só eu queria chamar a atenção com uma coisa Essa equação tem que ser recolhada um pouquinho de bem atrás A gente usa isso facilmente Mas, essa equação, do ponto de vista matemático, é uma equação esquisita Porque, hoje, é esquisita por quê? Porque isso aqui é a mesma coisa que eu falar que o vetor F igual a 3 Ou seja, a gente aprende que não pode igualar um vetor a um número E nessa equação aqui, você tem igualado um vetor que é esse aqui com um número A matemática é complicada, etc Então eu só queria falar isso E só para a gente saber que isso aqui pode ser usado Mas tem que ter um cuidado conceitual atrás Ok Só pega uma reação tipo carbono mais oxigênio Aí você solta o carbono e controla o oxigênio O que acontece? BAM! Bate! Sobra CO Tudo bem? Aí o que você embora? Energia Então, se você pensar a energia dos dois lados A gente viu essa reação ocorrendo E Dada aquela equação E igual a C2 Se essa energia foi embora do sistema Em uma reação esotérmica Esse negócio tem que pesar menos que isso mais isso Sim Só tudo bem Isso aqui é crucial para frente Então eu queria saber isso aqui Queria discutir isso um pouquinho Repete a reação do próton e deutron Você solta o próton em cima do deutron Aí BAM! Outra vez Previsível Ela bate Sai energia Vindo deutron E você tem essa reação aqui Próton mais deutron Deutron mais Energia O que muda em relação a esse caso aqui É que essa energia é maior Proporcionalmente Então aqui a gente vê A gente consegue medir A diferença de massa Mas de qualquer jeito o deutron É mais leve que a soma do próton Do neutro Câmbio de massa Tudo bem Agora imagina que eu tenho O brinquedo matemático Pessoal Isso daqui é legal você entender direito Se você quiser ir para frente Porque Isso aqui é um argumento No qual a gente É baseado que se segue Que é o seguinte Se você Tiver uma teoria para isso A gente tem Entendeu como é que faz o deutron Você pega o próton aqui O neutro aqui Atira um contra o outro Ele bate e gruda Só que ele não gruda assim Ele vai ficar fazendo isso Certo? Ele tem movimento Então Dentro do deutron Tem energia cinética e energia artificial E na hora que a gente faz a conta Em física nuclear Os números são esses Isso aqui é a massa do deutron Isso aqui é a massa do próton A massa do neutro Essas duas coisas somadas É maior que isso aqui Para ser igual Precisava ser oito Então tem dois diferenças Onde estão esses dois? O próton tem Quarenta e oito Unidades de massa De energia cinética E menos cinquenta De energia potencial Menos porque A energia atrativa E aí O que é interessante É o seguinte Você põe o próton O deutron na balança E ele pesa E ele tem um negócio Que também pesa Estão tudo bem? Então quando você pesar o deutron Você está pesando A energia cinética Que tem lá dentro A energia cinética pesa A energia cinética E o potencial pesa Porque ele estava dentro E o peso dele É isso que eu pesa Agora imagina Que eu fosse um cientista Maluco de novo E eu tivesse condições De mudar Fazer a força Entre o próton e o neutro Se tornar mais intensa ainda Certo? E aí o que eu poderia fazer? Faço uma outra conta E eu poderia ter um número com esse Aumentar a energia cinética A energia potencial Aumenta mais ainda E essa massa diminui Então significa que Teoricamente Eu poderia fazer um deutron Mais leve Se eu pudesse Aumentar a intensidade Da força E eu posso brincar Com isso Faço um deutron Mais leve ainda Pergunta Eu conseguiria fazer um deutron Massa zero Tudo bem Aí você vai para a física de partículas Existe alguma coisa parecida Você pega um elétron Ante elétron Você ativa um contra o outro Aí Bang E sai energia E não sobra nada Então Você tem situações Que parecem aquela lá E a massa desaparece Então podia ser zero E aí a gente vai em frente Com a nossa pergunta Pessoal a pergunta seguinte Era essa Será que você pode ter uma massa negativa Se você pode ter uma eternação Tão forte Tão forte Tão forte Tão forte Que você pode ter uma massa negativa A resposta é Por que não Tudo bem Na década de 60 As pessoas consideraram Essa possibilidade Que ele é coisa Que mais negativa Posso Então Agora dá um clique E espera Fica olhando O que poderia acontecer É isso Não sei o que o público É isso Dá um Vota para trás Por favor Dá um clique E espera Só que pode acontecer O vácuo Que é essa coisa E espontaneamente Ele pode desaparecer O vazio Se tiver partícula De massa negativa O vazio decai O vazio É uma Coisa instável No lugar que está vazio Ele pode se encher De matéria E espontaneamente Tudo bem Que é uma ideia Esquisita Mas é assim Não Mas vai lá em média Depois Isso que é o problema Só ficção Tudo bem Mas vai lá em média Depois Então isso aqui Não é tão assim O próximo Então você está vendo Uma reação desse tipo Aqui Nada Igual O par Que é vasto E energia Tudo bem Isso pode acontecer De novo De novo Então só para você Olhar direitos Nada Pode virar Esse negócio Próximo Próximo Tá Próximo Se esse negócio O negócio puder ocorrer Num lugar Por que ele vai ocorrer Só ali Todo vazio Tem menos energia Que o par Para respirar Então poderia ser Espontaneamente A gente tivesse Uma transição Assim O vazio Do mundo Poderia virar Vácuo Se encher de matéria E é essa visão Que a gente tem Da física de hoje Que o mundo Está cheio de matéria Em tudo que é lugar Aqui Não está vazio Ok Então a gente Distingue o vazio Do vazio São duas ideias Diferentes O vazio Não tem nada Vácuo É uma região Cheia de matéria Que é difícil De tirar Oi Não Vai existir Não Vai existir Ok Para não ter Que pintar Eu vou pintar O vácuo De azul Então E a pergunta Que a gente Vai fazer É o seguinte Só a densidade Do vácuo O vácuo É extremamente Denso Eu estou querendo Dizer o seguinte Entre nós Aqui Certo Dentro da minha mão Fora da minha mão Existe uma quantidade De matéria Que é Uma matéria Que é extremamente Densa Qual é a coisa Mais densa Que a gente conhece Aqui na Terra No platô E essa matéria Aqui é mais ou menos A densidade dela Ela é um sétimo Do no platô Então ela é muito Densa É o que tem Por exemplo Entre o alimento Oi Entre o alimento Não é pior Entre eu e você Aqui Aqui O olho muro Dá jeito Essa matéria Essa matéria É extremamente Densa Esse negócio Aqui É a densidade A água Mil quilogramas Por minuto Então Isso aqui É mais denso Que a água E aí Pelo do vácuo É transparente É um problema Se você Eu falo assim Aqui tem tanta matéria De tempo apotado Como é que a gente Anda Como é que a minha mão Se mexe De vez em quando O vácuo não é transparente Se você tirar um dado Do vácuo Você Fornece energia ao vácuo E transforma isso num pino Então Nem sempre Ele é transparente E é por isso Que a gente acredita Que ele existe Claro Se ele fosse Sempre transparente Sempre um negócio Invisível Imperceptível Mas ele é perceptível Os quarks Têm uma propriedade esquisita Que Quando você joga um quark No vácuo Ele repele O vácuo E ele cria um buraco Isso porque Essa corna de dinâmica Quântica Funciona diferente Da atividade de foco Então abre um buraco Então a imagem Que ele tem Do próprio É essa Três quarks Num buraco Aí o vazio Existiria aqui Dentro do quark Que ele retorou Esse sistema Está grudado Tem uma força Que age Dos quarks Lá dentro Que é uma espécie De foco Se você Tem um tranco Num quark O que acontece O quark Não consegue sair Ele tem que Entrar dentro Desse Vácuo Então pode acontecer Uma coisa dessas E quando essa linha Esse estímulo Aqui teria uma força Muito forte Que pode puxar Ou puxar o quark De volta Ou ser suficiente Para Quebrar O quark Num Errando Calmeza Então a imagem Que ele tem Do protomil É essa Um monte De quark Batendo Na parede Desse buraco Aqui Dessa bolha A partícula Que bata Aqui Ela vai Ter que Transferir Momento Nessa região Então Ela provoca Efeito Lá de fora E esse efeito É A presença De uma nuvem De pilmos Então A imagem Que a gente tem Do protomil É mais ou menos Essa É um monte De quark Batendo assim Com a nuvem De pilmos Aqui fora Isso é o protomil Ou isso Três bolinhas Batendo na parede Do Confinado Dentro Presas E Aqui fora Tem esse Essa nuvem De pilmos E aí A gente pode Perguntar Da uma Quanto Que viria Massa Do protomil Que é a questão Que você propôs Mas De qualquer jeito A gente tem Que já Continuar Regonerado Se a gente E aí A gente fala Aquela coisa Que parece Com o símbolo Porque O protom Ele não é Um substantivo Certo E aí Que está saindo O elétron É um substantivo Hoje O protomé O protomé O protomé Só uma dúvida A massa Daqueles quark Individualmente Ela é devida Ao Mecânico Viríquico Exatamente Só a massa Total Do sistema Mais significativamente Devida a energia Cinéfico potencial É isso? Sim É isso que eu estou tentando Você antecipou o slide Exatamente Para responder Se você pegar Uma unidade Falar que a massa Do protomé É 100 E pegar Quanto que A massa Do protomé Dois Tá? Então Tudo que Não Não Tem mais uma outra O que é mais legal É Que é o seguinte Então Isso aqui pesa pouco E aí Se eu desligar o rick É por isso que Se desliga o rick Você quase não sente Que se for entre aqui Igual a zero Que o zero é dois Tanto faz Ele cai 5% A massa Do protomé Só o vazio pesa Só o vazio pesa Você pode pensar Do seguinte jeito Só o seguinte Imagina que aqui Existe esse vácuo Que de fato existe Nessa região aqui Se eu quiser cavar um buraco Aqui O que eu tenho que fazer? Eu tenho que pegar o vácuo E fazer isso Um buraco Ou seja Eu tenho que fornecer trabalho A essa região Sim Se eu fornecer trabalho Eu fornecer energia Ao sistema Então Cavar um buraco Eu tenho que jogar energia No sistema E portanto o buraco pesa Tudo bem isso? Só 5%? Então Quanto que pesa o buraco? 5%? Ele pesa mais que os 4%? Esse buraco aqui A gente consegue jogar partículas aqui E medir Essa coisa Então o resto O que que é? O resto O que sobrou? Teria sinétrico potencial Tudo bem isso? Então O próton Oi? É Isso daqui Isso daqui é Se você desligar o índice Isso daqui Ficou não existindo Só que esse número vai pra zero Porque A energia do vácuo Tem que levar essa energia aqui Então isso daqui vira 7 E aí Só pro resto Então o que a gente aprendeu nesse jogo É que a massa do próton Pelo próton Seu sistema Ele Grande A enorme parte da massa do próton Tá fora da 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 Não é massa É energia pesada Só tudo bem isso Uma questão que eu esqueci de discutir Eu queria discutir que era importante É o seguinte Pra gente acreditar no vácuo Você tem que resolver o seguinte Problema Se o vácuo Aqui tá cheio de matéria Por que minha mão se move? Sim que é o problema? Se ele tá tudo empapotado Aqui apertado Assim Como é que eu consigo mexer a mão? E aí a gente vai copiar A resposta que a gente tem do vidro Por que que o vidro é transparente? Então aí ele pergunta Por que que esse objeto aqui Não é transparente? Aí você Vai lá e joga Onda eletromagnética O que que é essa onda eletromagnética? É um campo Que chega aqui E pega um elétron Do átomo que tá aqui E manda o elétron fazer assim Se o elétron fizer Se ele for capaz de se mexer Por causa da presença disso A luz fornecer o trabalho Ao sistema Ok? E aí A energia é perdida Ela se transforma De energia luminosa Em energia de movimento lá dentro Agora e se você pegar um elétron E segurar um elétron forte com a mão Aquele elétron vai se mexer Atira a luz sobre ele A onda quer fazer o elétron se mexer? Quer Consegue? Não Então o que que você procurou Para a onda fazer? Em frente Tudo bem isso? Se ela quer fornecer o elétron se mexer O sistema não aceita A única coisa que ela pode fazer É ir em frente Porque ela não consegue dar energia E aí ela tem o objeto Que ficar transparente Sim? Então o que a gente tá dizendo é o seguinte Que esse sistema Ele é Transparente Porque Quando a gente se mexe A gente não consegue fornecer energia a ele De vez em quando a gente consegue Eu já vou mostrar um exemplo Antes disso Se você pegar o seu peso de 50 quilos E Você tem Apenas 25 gramas de elétrons Em você O resto é núcleo O seu peso É feito de núcleos E aí se você Se for perguntar Se for olhar o que o que o núcleo é feito Por óculos em nêutrons Você tem mais ou menos Desde você um quilo de quartos Se o quartos tiver massa Se o Higgs Pode ser que a massa E daqui seja a zero Você tem dois quilos e meio de vazio No interior dos prótons Só não é o vazio da existência Tudo bem? É outro vazio Mas o vazio em nêutrons E você tem Esse resto aqui De energia cinética e potencial Então o peso da gente Vem disso Então recapitulando Essa coisa aqui Que é importante Só para lembrar Entre esses números Certo? O prótons só pesa Porque tem energia cinética e potencial E aqui vamos pular Mas é o seguinte Só vou mostrar o filme Eu faço duas, três vezes o filminho Que eu vou passar Que é uma simulação feita Por um pessoal de Que trabalha com colisões núcleo atômico Núcleo atômico Aquelas coisas brancas Que vocês vão ver São prótons ou nêutrons E a gente vai atirar um núcleo contra o outro Qual é o propósito O propósito desse tipo de experimento Que foi feito lá nos Estados Unidos E é feito no LHC também Se eu falar o que as pessoas querem Elas querem fazer uma transição de fase E um vácuo Só se o vácuo é o sistema E eu posso Com qualquer coisa Se eu forneço energia Eu desmancho do sistema Só que a atividade está muito cuidada Então tem que fornecer muita energia E nós devemos fornecer energia meio acima Tem que fornecer energia muito concentrada no ponto Então o jeito que as pessoas acharam Para fornecer essa energia concentrada no ponto É fazer uma colisão de partículas Muito energética E esperar que Estatisticamente De vez em quando Vai ocorrer um depósito muito grande de energia no vácuo E se você fizer isso O vácuo ferve Então o que a gente vai ver Nesse filme é o seguinte A gente vai ver duas colinas de bolas brancas Se chocando Eles vão fazer assim Eles batem E Aí você vai ver começar a sair um montinho Um montão de bolinhas coloridas E essas bolinhas são Os parques do vácuo ferve E eu falo Tudo bem, você está vendo? Só de base Isso daqui Está bom Onde ele estava? No vácuo Só no vácuo Estava nessa região Dessa coisa ocorreu Então isso aí ocorre Daqui saem seis, sete mil partículas É por isso que os detetores Que vocês veem nas fotografias São tão grandes Eles têm que detetar com muita partícula Para entender o que está acontecendo Olha lá Ele se descombina E aí ele recombina em outras partículas Tipo o pró-teneus aqui Algumas Mas aqui é um monte de partículas Então tudo bem Quando a gente fala assim Que o vácuo é cheio Essa coisa aqui Não é muita ficção Só que não é ficção No seguinte sentido Que experimentos são caríssimos E as pessoas que querem convencer Alguém a fazer um experimento Precisa convencer Que isso daí é razoável Então não é fazer Eu sonhei Um pesadelo A gente sonhei Que estava cheio de parte O universo Vou lá e estou com o experimento César Tem uma física Muito De grande corte Sendo feita Isso vai ser feito Tudo bem Isso aqui é o que eu já falei Existe o Higgs E tudo o que acontece Agora eu pergunto O que é o Higgs Finalmente Então chegando no ano Para o fim A detecção do Higgs O que a gente faz Então antes Diz o que é o Higgs De novo Vou enfatizar Que ele foi Resolvido para a anterior Para inventar E a ideia é a seguinte Se você pegar O modo de pensar Sobre o Higgs Foi copiado Na sua construtividade Se você pegar Um elétron E outro elétron E puser solto No espaço Tem uma força Colombiana Que ele se repere Assim Agora se você fizer Isso dentro do cristal Dentro do metal Em baixa temperatura Você põe dois elétrons lá Esses elétrons podem Por que esse elétron Interage com tudo isso aqui E esse elétron também Interage com tudo isso aqui Pode resultar Uma força atrativa E essa é a explicação Padrão da supercondutividade Então o que os objetos Seguros decidiram A supercondutividade Foi entendida Mais ou menos Em 1957 58 Por aí Ou seja Apenas sete anos Antes do trabalho do Higgs O que o Higgs fez E eu E as pessoas Que trabalhavam No mesmo problema Eles se apropriaram Da ideia da supercondutividade E levá-lo Para a fita de partidas Ok Então o elétron muda Exame um pedaço da teoria Mas eu posso resumir Do seguinte jeito Se você soltar um sistema de Higgs Um monte de Higgs juntos Eles vão interagir entre si Segundo a teoria E nessa interação Pode resultar em duas coisas Se soltar ele vai se estabilizar Ele pode se estabilizar Se estabilizar como? De duas maneiras diferentes Ou No ponto de energia instável Que a energia é zero E ou Um ponto de Energia Negativa Que corresponde A Aquele negócio que eu falei De ter massa negativa Então isso pode acontecer Só para dar uma ideia Do que acontece É o seguinte Se você Existe um número Que caracteriza o fato Do Higgs estar nesse ponto aqui Eu vou chamar de V Só isso E Se você pegar O resultado Da massa das partículas Todas as massas Dependem desse número V E é nesse sentido Que a gente diz Que se eu desligar o Higgs As partículas Ficam sem massa Sim Porque todas elas Dependem Do Higgs existir Existir como? Então Eu estou a três minutos Do fim Existir como? A ideia Do Higgs Do Higgs físico Então é a seguinte Se você soltar o Higgs Ele vai Virar Encher o universo De bósicos Cheio 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 de matéria Tudo que é lugar E quando um elétron anda E aí tem uma sopa De Higgs Tudo que é lugar Não é uma partícula Tem um montão E aí quando Essa O elétron anda Ele vai se chocando E percebendo A existência desses Higgs E é por isso Que ele parece Que tem massa Segundo a turma Tudo bem Ele não tem massa De verdade Mas ele parece que tem E o experimento Do Higgs Que foi feito Lá na LHC E aí Vem Essa coisa pirotécnica Aqui De contrariedosidade Todo mundo Já viu na televisão Você Pega prótons aqui Atira contra prótons Que gira do outro lado Provoca os choques E o propósito Do choque Tudo bem Tem que ser detectado Isso Porque tem que ser São monstruosos Isso daqui É uma galeria No detector Esse aqui tem Mais ou menos 3 metros Então a gente dá uma ideia Do tamanho do detector Tem que medir tudo isso daqui E aqui Outro detector Excelente Todos eles são muito Gigantescos Mas também A gente pode ver Na internet O que importa Foi o seguinte O que foi a medida Todo esse AOE Que teve Um ano atrás Do Higgs Eles atiraram No prótons No prótons E existe a possibilidade De ter essa partícula Que se chama Burma Que aí Que é um Parque Sistema de quarks Esse sistema de quarks Quando ele Está andando Na sopa De Higgs Ele tira Uma gota Da sopa Fora da sopa Que é essa coisa E aí Esse negócio Pode ser cair E pode ser observado Então na verdade O que foi Tentado olhar No experimento Foi uma gota De Higgs Porque para evitar Que o assunto existe Tem que aguentar Ver uma gota Então a ideia Vamos ver Onde que está a gota Vou ter A gente De sim De reação Então o que seria Essa gotinha Intermediária Que tem uma Bíblia de fêmea E ela foi detetada Então o tamanho Da deteção É isso Se essa curva Sem a gotinha Seria essa curva Trastejada O sinal Que tem que dar A gota Hoje É esse Então o sinal Que você olha Porque é um sinal Fraquinho Isso é tudo Que a gente sabe Tem experiência Mais ou menos Da seca do Higgs Tem um outro experimento Que também Detetou mais ou menos A mesma coisa Também o sinal Fraquinho Então quando a gente Fala hoje Que o Higgs Foi detetado A gente está dizendo Que a gente viu Esse caldo mínimo Aqui na rua Isso aí é a evidência De uma gota De Higgs Tirada do meio da açúcar Tem outras evidências Também Mas não é tão interessante Aqui agora São conclusões É que a gente sabe A ter um valor Instrumental Da massa do Higgs Que é esse valor aqui Na escala Daqui é mais ou menos 121 massa do próprio E a conclusão final É o seguinte Se você olhar O mundo Deu uma tremenda volta Se o autor Celle Ele Enfim Uma coisa que ele fez De importante Foi Experimente Falar em experimentos Que se enchia de água Uma vasilha aqui Cunha tubos E via que A água só subia Até um certo nível Que era igual para todos E aí O que que eles O que que o O Torelli falou O vazio existe Que era uma coisa contrária Às concepções filosóficas Da época Então ele provou Existência do vazio E aí 300 anos depois Seria que o vazio É feito de Quarket Quark Higgs etc Então o vazio Voltou a ficar cheio Perguntei se A teoria do Héter Não é a teoria do Héter Porque a teoria Parece um pouco Só que Ela é totalmente compatível Com a relatividade Então não tem nada A ver com aquele Hétero hominífero Do século XIX Então a gente Distingue Vato vazio De novo Essa ideia aqui Ela começou A voltar nos anos 30 E ficou forte Nos anos 1970 E hoje Ela entrou Com força Propanática Toca dele Só o cuidado Do século XIX Em so Picasso